Eu quero cumprimentar todas, cumprimentar todos, agradecer o convite para participar desse debate sobre a reforma da Previdência. Dizer para vocês que eu já estou dez dias fora de casa, eu já fui a Salvador, fui a João Pessoa, Campina Grande, São Luís do Maranhão, Brasília, fui a São João da Boa Vista, Vargem Grande do Sul, ontem Mojiguassu e cheguei hoje aqui e vou para casa, evidentemente, para o Dia das Mães amanhã. Espero que está tudo certo. E quero cumprimentar, eu falei isso porque eu estou debatendo Previdência e acho que a gente tem que ampliar esse debate. Todas as cidades, nos bairros, nos assentamentos, eu cumprimento aqui o MST, aquele que vai participar do debate, e nós temos que levar para os bairros de periferia, eu vi aqui o pessoal da UMM, União Nacional de Moradia Popular, nós temos que levar para os locais de trabalho, para as universidades, para as escolas públicas, para as praças, esse debate sobre a Previdência. Mas antes de falar sobre isso, eu quero cumprimentar o Zé Alfredo, que coordena aqui a mesa, a Bebel, querida deputada estadual, a Marcia Lia, nossa deputada estadual também, cumprimentar a Kátia Rosana Nobre Silva, que representa a direção estadual do SIN de Receita, tivemos juntos em vários debates. Quero cumprimentar também o Floriano Martins, que é o presidente da Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil, da Anfip, o Charles Alcântara, que é o presidente da Fena Fisco, quero cumprimentar também o André Paiva, agradecer que veio para o debate, economista, e o Djalma Neri, que é o presidente do PSOL. Bom, nós precisamos debater Previdência. Por que debater Previdência? Porque a Previdência pertence a toda a sociedade brasileira. Ela é uma política de Estado, não é uma política de governo. A Previdência Pública no Brasil, em 2024, portanto, daqui a cinco anos, ela vai comemorar 100 anos de existência. Lei Eloy Chaves, 1924. E a Previdência, ela foi uma espécie de uma conquista das classes trabalhadoras durante esses 100 anos. Luta sindical, greves, mobilizações, luta contra as ditaduras, democratização, governos progressistas, nos deram, a partir da Constituição de 88, um sistema de Previdência, que é um sistema de proteção social. O sistema de Previdência está dentro do sistema de seguridade social, que compreende as áreas de saúde, de Previdência e de assistência. E esse sistema de seguridade social, ele é um sistema universal para todos. E, além de ser um sistema universal para todos, ele protege o trabalhador nos momentos da sua doença, ele protege o trabalhador no momento do acidente, ele protege o trabalhador no momento do desemprego, ele protege a mulher que vai ter o seu parto e protege aquele momento de maior fragilidade do trabalhador é quando ele perde força laboral, na velhice. Esse é o maior sistema de distribuição de renda no Brasil. Se você tirar a Previdência do Brasil, nós teríamos uma velhice muito pobre, paupérrima. Quem impede de você ter uma velhice pobre é o sistema de Previdência social. Isso foi muito bem mostrado pelo Floriano. Se nós tivermos que pensar nossa sociedade daqui para 2060, daqui a 40 anos, quais providências nós deveríamos tomar? Ali, pelos dados que ele mostra, nós deveríamos criar um programa de renda básica de cidadania para as famílias que tivessem filhos até 18 anos. Isso é possível. Nós teríamos que tirar, talvez, todos os benefícios que se dá para as famílias, como a questão de planos de saúde, educação privada, juntar todo esse dinheiro e criar uma renda básica para todas as famílias que estivessem filhos até 16 anos. Assim, nós teríamos uma infância protegida e teríamos uma velhice protegida. Com uma infância protegida, você podia ter trabalhadores também e melhor qualidade e preparo para o mercado de trabalho. Em segundo lugar, nós teríamos que ter um profundo investimento em educação, desde o ensino básico até o ensino superior. Por isso, esse governo, quando ataca a educação, ele ataca o futuro do nosso país. Quando ele congela 30% da educação, do ensino básico até o ensino superior, ele ataca o futuro. Porque se nós, em 2060, vamos ter no Brasil 60% da força de trabalho ativa, nós temos que ter trabalho para essa força de trabalho. E como você vai ter trabalho para a força de trabalho? Se você tiver indústria, se você tiver uma economia sofisticada, empregos industriais, do que depende o emprego industrial, de diversas políticas, mas de forte investimento em educação. Esse é o desafio. E nós temos que ter, em 2060, uma velhice protegida. O que o governo Bolsonaro faz? Ele não toma nenhuma iniciativa para gerar crescimento econômico, geração de emprego e distribuição de renda. Nós precisamos hoje criar as condições para o Estado brasileiro retomar as obras públicas. Na área de energia elétrica, na área de reforma de estradas, na área de produção de moradia, de saneamento básico, de reforma agrária. Com esses investimentos, você atrai investimentos privados, aquece a economia, gira o dinheiro, gera empregos formais, distribui renda. Esse é o desafio de 2019, investir em educação pública. Esse é o desafio. Mas o que faz o governo Bolsonaro? Ele pega um sistema bem desenhado, que é o sistema de previdência social, um sistema adequado à sociedade brasileira, um sistema que chega até os mais pobres e tenta desmontar esse sistema para tirar dele resultados econômicos, para transferir renda para o andar de cima da sociedade, para quem tem atividades no sistema financeiro, investimentos no sistema financeiro. O que é o sistema de previdência brasileiro? Ele tem três fontes de financiamento. O empregado, o empregador e o governo. E dois, quem está trabalhando, contribui para quem está aposentado. Eles querem quebrar tanto o sistema de repartição, quanto querem quebrar o sistema de solidariedade. e tirar um sistema que é público e privatizar esses sistemas e jogar na mão dos bancos. Eles querem tirar um trilhão e cem bilhões, sendo que desse um trilhão e cem bilhões, oitocentos e cinquenta bilhões. Eles querem tirar de quem ganha até um mil trezentos e setenta e um reais. Eles querem tirar do idoso que recebe o benefício de prestação continuada, eles querem tirar do aposentado rural e eles querem tirar do regime geral de previdência social, que são aqueles que recebem até mil e trezentos reais. Esse é o foco deles. Esse é o foco deles. E querem colocar os jovens num novo sistema que é o sistema de capitalização e que ele deposita e depois de 40 anos, só ele bancando a aposentadoria dele, ele vai ver se tem dinheiro no banco. Por que ver se tem dinheiro no banco? Porque aonde a capitalização foi criada, quebraram 20 fundos. Portanto, ele pode encontrar o dinheiro dele ou não daqui a 40 anos. No Chile, 20 fundos quebraram. Aqui no Brasil, muitos fundos já quebraram de capitalização no passado. Em segundo lugar, você fala, mas é uma poupança, como o Paulo Guedes quer dizer, não é uma poupança. Porque o dinheiro da poupança, você põe o dinheiro, ele vai rendendo. Só que esse é um dinheiro de capitalização que os bancos ficam com uma parte para administrar o dinheiro. Não é uma poupança. E, por último, eles não explicam para a gente o seguinte, se o sistema já está deficiente tendo o governo, o trabalhador e o empregador, como é que esse sistema vai viver sem o governo, sem o empregado e sem o empregador, que é o que eles estão propondo? Porque eles vão tirar o novo trabalhador e levar para a capitalização. Então, ele sai do sistema de repartição. E lá no sistema de capitalização, o trabalhador banca sozinho, sem o empregador e sem o Estado. Eles dizem, é voluntário, o trabalhador vai escolher se ele quer ficar no sistema público ou na capitalização voluntário, nada. O empregador vai dizer para ele o seguinte, você vai para o sistema de capitalização, porque lá eu não preciso pagar. No Brasil já contaram essa lorota quando criaram o Fundo de Garantia de Tempo e Serviço. Diziam que era opcional, ou ele teria a estabilidade ou o Fundo de Garantia. Só que todos os empregadores fizeram com que a classe trabalhadora fosse para o FGTS e acabasse com a estabilidade do emprego em 1968. Portanto, eles estão mentindo para a classe trabalhadora brasileira. Esses seminários são importantes para abrir os olhos dos trabalhadores. Porque você acorda, toma o café, almoça, trabalha, janta, até dormir, eles pagaram propaganda para defender essa reforma da Previdência. Agora contrataram os grandes comunicadores desse país a preço de ouro para defender a reforma da Previdência do Jair Bolsonaro. Eles dizem o seguinte, vocês querem ou não querem reforma? Nós dizemos o seguinte, como parlamentares, já participamos de três reformas. O Lula instituiu o teto da Previdência em 2003, do regime geral. A Dilma transferiu esse teto do regime geral em 2011 para o regime próprio dos servidores. E a própria Dilma enfrentou em 2015 o tema etário, ao colocar a idade mínima em 2027 naquela fórmula 85-95, que a cada dois anos vai dando um passo à frente e vai levar em 2027 a idade mínima para homens e mulheres. Então, reformas nós sabemos fazer. Agora, o que nós não queremos? Em primeiro lugar, nós não queremos sacrificar os mais pobres. Em segundo lugar, nós não queremos estigmatizar e demonizar os servidores públicos, porque eles são importantes para o Brasil e, ao fazer a opção de ficar no serviço público, têm que ser remunerados por isso. Em terceiro lugar, nós não queremos destruir o sistema público de Previdência para privatizar e dar essa poupança para os bancos. Aliás, o sentido da desestabilização do governo Dilma é exatamente o interesse do sistema financeiro em ficar com as poupanças públicas e tirar direitos. O que aconteceu depois da derrubada da Dilma? Em 2017, criaram a PEC 95, que congelou os recursos públicos e o superávit fica para os bancos, para pagar juros. O que aconteceu depois de derrubar a Dilma? A reforma trabalhista, que, sob a promessa de criar novos empregos, não criou um emprego a mais, mas deprimiu o salário dos trabalhadores. E agora eles querem ficar com essa poupança, eles querem ficar com esse pudim, como dizem alguns economistas, com o último peru do Brasil, o peru de Natal, eles querem ficar para eles. Por isso é importante discutir com a classe trabalhadora. O que vai acontecer se eles fizerem essa reforma da Previdência? Primeiro, 80% dos municípios brasileiros vão quebrar, porque 80% dos municípios brasileiros, a renda que circula na economia local é a renda da Previdência, é a renda da aposentadoria rural, do BPC e da aposentadoria urbana. É maior que o fundo de participação dos municípios. Segundo lugar, vão aumentar a desigualdade social, os pobres ficarão mais pobres nesse sistema e os ricos ficarão mais ricos. Em terceiro lugar, vão aumentar as desigualdades regionais, as periferias ficarão mais pobres, o Nordeste ficará mais pobre, o Norte ficará mais pobre, e nós estaremos governando para o Sul maravilha daqueles já incluídos e privilegiados. O que nós temos que fazer? Nós temos que discutir o seguinte, quais mudanças que têm que ser feitas na Previdência e na tributação. Na Previdência, foi muito bem falado aqui pelo Floriano, nós temos que tirar as desonerações. Ele estimou ali em desonerações cerca de um trilhão, não foi isso? Nós temos que tirar as desonerações. Sabe quem não paga a Previdência? Previdência, o agronegócio exportador. Eles estão... É a coisa que mais está dando dinheiro no Brasil. Se você for ver a fronteira do dinheiro, está no Centro-Oeste, no agronegócio exportador. Ele deveria pagar a Previdência. Então, nós temos que tirar as desonerações, que se você tirar 100 bilhões por ano, em 10 anos você tem o que eles querem economizar. Mas vamos dizer que você não vai tirar todas. Se você tirar 60 bilhões por ano, em 10 anos você tem 600 bilhões para a Previdência Social. Em segundo lugar, hoje a lei no Brasil não cobra o devedor adequadamente. Vamos mudar a lei para o devedor falar não, não vou dever mais e vou pagar a minha dívida, senão vou perder a fazenda, eu vou perder a fábrica, então eu tenho que pagar a minha dívida. Você tem que ter uma lei de execução fiscal com unhas grandes, porque essa lei de execução fiscal não tem unhas grandes e por isso muita gente não paga a sua dívida. Terceiro, nós temos que cobrar uma taxação que não pagam no Brasil imposto de renda quem investe no mercado financeiro e recebe lucros e dividendos. A taxação de imposto de renda ou criar uma taxação própria sobre lucros e dividendos e destiná-la à Previdência Social. Vai pegar só o andar de cima, não andar de baixo. E ela é importante. O Brasil e a Ucrânia não cobram imposto de renda de lucros e dividendos. Nós teríamos que cobrar. Em quarto lugar, nós precisávamos criar regimes comuns. Por exemplo, você não pode ter um regime especial para militares. O Bolsonaro falou em combater privilégios, combater privilégios, e manda um projeto para os militares que ampliou os privilégios dos militares. É claro que quem vê a composição do governo dele entende as razões dele ampliar privilégios para os militares, porque ele está cercado, ele está sitiado no governo dele, a começar do vice que conspira diariamente contra ele. E nós temos que colocar o conjunto dos servidores debaixo do teto. Vocês viram lá o dia que o Paulo Guedes foi falar? Os deputados que defendem a reforma começam a falar salário de juiz, aposentadoria de juiz, 60 mil, 70 mil, 80 mil. Aquilo é fácil, vamos botar todo mundo debaixo do teto. Vamos resolver isso. Aliás, eu nunca achei que alguém pudesse ganhar acima do teto, tendo em vista a Constituição. Mas existe, vamos acertar. E vamos refazer o que foi mal feito na reforma trabalhista que levou a maior informalidade no nosso país. Essas propostas nós concordamos. E, por último, abraçar essa agenda que está sendo proposta aqui pelo Sindifisco, que é a agenda da reforma tributária solidária. O que acontece no Brasil? No Brasil, paga imposto pela estrutura tributária brasileira, o mais pobre, que ele paga imposto sobre o salário e sobre o consumo. E o mais rico não paga imposto. Ele não paga imposto sobre lucros e dividendos, ele não paga imposto sobre grandes fortunas, grandes heranças. A tabela de imposto de renda, ela para numa alíquota que não pega grandes salários. Nós temos que fazer uma reforma tributária que desonera quem está embaixo e onera quem está em cima. E é por isso que eu vou concluindo dizendo que nunca o Brasil precisou de um esforço extra de cada um de nós. É por isso que eu comecei dizendo que eu estou há dez dias fora de casa, Bebel. Todos nós agora vamos ter que ter um trabalho pedagógico, um trabalho de conversa, de rodas, de diálogo, de debate na nossa base, de diálogo com os trabalhadores para que nós consigamos abrir os olhos da classe trabalhadora do desastre que representa para ela esse desmonte do sistema previdenciário. É um desmonte do sistema previdenciário. Tem aí propostas de colher assinatura num abaixo-assinado, tem, junto com isso, banquinhas que as pessoas têm feito de calcular com um aplicativo do DIEESE, a aposentadoria da pessoa, como ela iria se aposentar no regime atual e, se tiver as mudanças, como ela se aposentará. Tem também debates que se pode fazer nos bairros, e tem tanta gente preparada e disposta para fazer nos bairros e nas cidades. eu acho que dia 14 agora, dia 15, de maio, todos temos que ser solidários aos professores. Mostrar que esse ataque que estão fazendo a educação, ele tem dois objetivos. O primeiro objetivo é desmontar o ensino no Brasil. E o segundo objetivo é transformar o Brasil de novo numa colônia que produz produtos agrícolas e minerais e não produz indústria e empregos sofisticados para o nosso Brasil. É a vinculação Bolsonaro-Trump. Interessa aos Estados Unidos que nós sejamos importadores de produtos sofisticados deles e não que nós sejamos uma potência industrial. E é por isso que eles estão, inclusive, privatizando parte da Petrobras, parte do Banco do Brasil, parte da Caixa de Economia Federal e vendendo na bacia das almas o nosso patrimônio público. E nós temos que preparar a sociedade brasileira e a classe trabalhadora brasileira para, em junho, as centrais sindicais darem uma resposta contundente a essa violência. O que paralisou a reforma da Previdência do Michel Temer foi a greve de 2016. e nós temos que fortalecer a classe trabalhadora. E é por isso que o Bolsonaro ataca os sindicatos. Ele vai no peito dos sindicatos para enfraquecer os sindicatos e é por isso que o Lula está preso. O Lula está preso porque se ele não tivesse preso ele seria presidente da República e continua preso porque se estiver solto ele fala o povo ouve e resiste. Então, nós temos que organizar o povo brasileiro na resistência. E eu termino dizendo o seguinte, precisa constranger os parlamentares, precisa ir para cima dos parlamentares, botar faixa na cidade, fazer aplicativos, ir para cima dos parlamentares, ir no escritório dos parlamentares, mobilizar, fazer concentração para dizer para o parlamentar o seguinte, se você votar, você não terá votos, mais no nosso país. Você que escolha, você vai ficar com os 45 milhões que o Bolsonaro quer te dar ou você vai ficar com o voto e a credibilidade que o povo possa te dar ou te retirar. Nós temos que fazer um processo de constrangimento àqueles parlamentares que piscam para o governo. Agora é hora de fazer cara feia, está certo? Não. É hora de dizer não, é hora de dizer não, aceitamos. Um governo que ao invés de discutir emprego quer armar 20 milhões de pessoas. 20 milhões de pessoas, uma milícia esse governo quer criar, um governo autoritário que não submete matérias importantes mais ao parlamento e sim quer governar por decreto. Um estado de exceção que eles querem criar e nós temos que recuperar a vigorosa democracia que nós construímos em 88 e que querem tirar das mãos da gente. E é por isso que eu acho que o Brasil está precisando de um pouco mais de cada um de nós para dar uma resposta à altura a esse grupo de milicianos que resolveu tomar o poder no nosso Brasil. Obrigado, gente. Obrigado, gente.